Esse álbum espetacular é especial sobre o Campeonato Brasileiro. E para desespero dos aniversários, o São Paulo também se reforçou para este Campeonato Brasileiro. As novidades são os meias alemão, aquele mesmo que estava na Itália, e o chileno Sierra. No resto, Tele Santera mantém a base no Campeonato do ano passado. Os destaques são o goleiro Zete, o líder o Valder, o lateral Capu e os atacantes Euler, Miller e Palinha. Um que maço! Xabelli vai lá e chuta para fora. O Paysandu comemora o empate. São Paulo e Atlético Mineiro. Oswaldo passou o burilo. Jogou com o KT de trás da bola do Pereira, pegou na zaga, ninguém foi. A chance do São Paulo experimentou, guardou! Gol! Juninho para a equipe do São Paulo. Com um contra-golpe mortal da representação, tricolou. Mas a bola passou raspando, raspando o pé do goleirão. Quando ele quis voltar para pegar a bola, quando ele quis virar o corpo, o Juninho já tinha passado por ele e estava na cara do goleiro, marcando o gol. Lindo gol do Juninho, primeiro gol do São Paulo. Pedindo atenção lá, o goleiro do São Paulo, Rogério, levanta Nelson, atenção na boca do gol, o toque de cabeça. Rogério! Dali o cruzamento, a bola desviada, Rogério se esticou. A bola é rolada para o Tulli nas costas do Thiago, recua mal o Thiago, Rogério não cortou, olha aí! Gol! O Vasco da Gama Zero. Você vai curtir conosco, portanto, os instantes finais. No Morumbi, São Paulo e Portuguesa fizeram o clássico paulista da rodada nessa bela jogada do tricolor. Juninho tocou na área e o estranhante Ailton bateu no canto de voleio. São Paulo 1 a 0, de novo aí. No segundo tempo, o lateral Pavão tocou para Caio. Ele se livrou do goleiro e fechou o placar. São Paulo 2, Portuguesa 0. O Morumbi, São Paulo e vitória logo aos 14 minutos. Pavão chutou da direita e Caio, de cabeça, abriu o placar para o São Paulo. 1 a 0. A reação baiana, Roberto Cavallo chutou da entrada da área. A bola desvia na zaga e engana o goleiro. São Paulo 1, vitória, também 1. Cavallo não fazia gol no Botafogo, mas sabe fazer no Vitória. Aos 40 minutos, foi a vez do nigeriano Riki. Deixaram Vitória na frente, 2 a 1. Um chute pretencioso, o goleiro largou. E no finalzinho do primeiro tempo, Caio empatou para o tricolor paulista e definiu o placar. Isso é a jogada da direita e o gol. Final, São Paulo 2, vitória da Bahia, também 2. Principalmente com a falta de competência do ataque do São Paulo. Depois da bola na trave, Ailton sozinho chuta longe do gol. Nessa outra boa jogada pela direita, Ailton mais uma vez perde boa oportunidade. Assim como São Paulo, a portuguesa também desperdiça ótimas chances com o centroavante Paulinho. Na primeira, ele tenta colocar no canto e erra. Na segunda, Cabeceia é bem perto da trave, assustando o goleiro do São Paulo. Zete com defesas seguras, garante o placar. Um jogo que teve quase 10 mil torcedores. Seis cartões amarelos e um vermelho. O zagueiro Gilmar foi expulso no segundo tempo. E muitas oportunidades perdidas, só podia mesmo terminar com o... A bola do Baiano, a posição é normal, pode pintar o gol do Vitória com o Juliano. Gol! Gol! Vitória! Traz a bola para o pé esquerdo para fazer o cruzamento. Fez agora. Caiu, domina. Pode girar. Caiu. E o juiz marca a pênalti. O Júnior Baiano parte. Está direito na bola. Gol! Do São Paulo! Final. Vitória 1, São Paulo 1. Ele cruzou, a defesa rebateu e o pavão tocou na medida para o Júnior Baiano. No completar de cabeça. Só que a bola foi nas mãos do goleiro vaga. Logo depois, veja de novo. Logo depois, Juninho de novo. Levou perigo ao gol do Botafogo. Ele dominou, invadiu a área, mas bateu para fora. O Botafogo respondeu com esse ataque pela direita. O Botafogo respondeu com esse ataque pela direita. No cruzamento, a bola sobrou para tudo tocar de cabeça. Zé que defendeu e o Júnior Baiano mandou para escanteio. Veja de novo. O Botafogo continuou no ataque. Sérgio Manuel mandou na área do São Paulo e Gilmar teve que usar a cabeça e aliviar para escanteio. Só dava a Botafogo. Veja essa arrancada de Mauricinho. Ele bateu de perna esquerda. E Zé que segurou firme. Mas foi o Tricolor que marcou primeiro. Caio foi lançado por Alemão. Alemão desceu rápido pela esquerda e cruzou. Euler tocou para o gol. Gol de São Paulo. Euler, veja de novo. Belo gol. É o São Paulo na frente, fazendo 1 a 0. Você vai ver de novo. A bela descida para Euler completar e abrir o marcador no Murumbi. E teve mais gol o Tricolor. Juninho cruzou a direita. E o centroavante Caio pegou de primeira. Um golaço. São Paulo 2 a 0. Você vai ver de novo. E para quem quer vingar os 4 a 0 do primeiro turno, São Paulo está bem. Já tem dois no primeiro turno. Se for. No primeiro tempo. Se for. Foi de pênalti Júlio Orbaiano. Vamos ver de novo. Bola no canto esquerdo do goleiro do Botafogo. Sérgio Manuel bateu o escanteio. E Nelson apareceu lá na marca de pênalti para escorar de cabeça. E muita festa dos jogadores do Alvinegro Carioca. Diminuindo assim no Murumbi. Mais uma vez para você, na imagem aí por trás. Vai chegando livre. O goleiro espia. Fica esperando pelo arremate. Aquele espinho que estava atravessado. E aí o juiz José Marcelinho encerra o jogo. 4 para o São Paulo. 1 para o Botafogo do Morumbi. Na rodada que teve também. Muito sol e temperatura de verão. 34 graus. Em campo, São Paulo. Ferreira ligadão. Lá vem bola para a área do Pai Sandu. Bateu Juninho. Uma cabeçada queima a roupa do bom Mirandinha. Exigindo a primeira presença marcante do Zete no jogo. Fica ali junto ao banco, só espiando por enquanto. Já já começa a meter bronca. Mirandinha. É do Pai Sandu. Você está vendo outra vez. Numa jogada bem tramada, bem trabalhada. Busca o gol de empate o São Paulo. Bom duelo. Cafu e Birubiru. Autorizado Ailton. Lá vem bola para a área do Pai Sandu. Cafu. Antônio Carlos no chão. Gol. É do São Paulo. Caio. Depois de uma bonita jogada do Cafu. Reveja aí. Ele mata. Bate cruzado. E a defesa se esqueceu do Caio. Ficou à vontade. E chegou conferindo na rede. Faz o seu quinto gol em oito jogos pelo Campeonato Brasileiro. O garoto Caio. Camisa 9 do São Paulo. E a torcida faz a festa. E que festa no Moro. Agora bate para cima. Cafu cruza. Fechado. Boa. Euler pediu lá no segundo pau. É para ele. Chegou batendo. Na trave. Na sobra o Caio tentou ainda. O tiro a queima roupa depois da bonita tabela. Faz tempo. Com um para o São Paulo. Um para o Pai Sandu. Dois gols muito bonitos. Para dentro da grande área. Bateu bem para trás. Olha a chegada. Batida. Axel. Salvo o São Paulo de levar o primeiro gol. Na finalização do Rogério Laje. Outra vez ele que faz a festa no Morumbi. Mirandinha com a sete do Pai Sandu. Você está revendo. Ele leva o Bordom. Quando o sete vai caindo para fechar ali o canto. Ele bate com toda a força. O Pai Sandu que vai a 12 pontos ganhos. Um para o São Paulo. Dois para o Pai Sandu. No grupo F. O ponto extra é de Botafogo e Palmeiras. Também estão no grupo Flamengo, Santos, São Paulo, Paraná, Esporte e Bahia.